May our hearts be full like our dreams tonight, may we sing and dance till we lose our minds, we are only young if we see tonight, tonight, we own the night. E nessa bagunça toda, mas é uma bagunça feliz. Adoro ver lojas assim, salões de beleza como a gente tá aqui no Claudinho Piovesana. Bom ver esse movimento todo. Olha que hoje é quarta-feira. Graças a Deus. Meio da semana e já tá assim. E hoje eu vim gravar uma coisa muito legal, que é preparativos pro carnaval. Maquiagem, cabelo e pós-carnaval pra quem pulou muito. Ou quem bebeu muito. É, umas dicas legais. Na verdade, assim, o pré a gente tá dando dicas de cabelo e maquiagem pra você tá bacana, sem muita coisa, numa bandinha, no baile de carnaval. É, vocês não tem uma fantasia, mas brinca com o rosto. Exatamente. E o pós, é drenagem, massagem relaxante, pra voltar tudo pro lugar, pra desinchar um pouquinho da cerveja, da folica. E aqui com a consciência bem da pesada. É, hoje na verdade vocês vão ver os trabalhos da minha equipe. É, mas se for uma dica sua, assim, de make pro carnaval, brilho. Brilho e cor, né? Carnaval precisa ter brilho, ter cor, ser alegre, ser divertido. Aproveitem a festa, aproveitem tudo, prendem o cabelo. Faz o que que é? Exatamente. Carnaval é bom pra isso. Olha, como o Claudinho falou, a Lúcia já tá aqui, com a modelo, fazendo uma maquiagem linda. Gente, você fez, parece uma máscara, era essa a intenção? A intenção é, essa é uma máscara de carnaval, vai ficar com bastante purpurina, máscara bem, bem alegre, né? Bem viva, bem alegre. Essa tinta, né? A sua especialidade é a maquiagem artística. Essa tinta, ela é uma tinta especial. A gente pode chegar lá em casa, pegar o que tiver, o guache do filho e tacar na cara. Não, é uma tinta especial, que ela não sai nem com água. Então ela pode pular o carnaval, pode transpirar, que não vai sair. Então é própria mesmo pra maquiagem artística, fixa bem. Como que você faz? Você vê o rosto da pessoa, cada uma tem uma característica? As pessoas já vêm aqui e te pedem tal coisa? Ou você prefere olhar o rosto da pessoa, analisar e ver que perfil? Lógico, se ela vai usar uma fantasia ou não, porque às vezes você... Essa maquiagem às vezes dispensa fantasia pra quem não se preparou pra isso, né, Ana? Mas a maioria já vem com uma ideia. Já vem até com uma foto, que é legal, porque aí você já tem uma ideia do que a pessoa quer. Porque o difícil é justamente você entender o que a pessoa quer, né? Fazer é mais fácil do que você entender. Vamos ver já já como ficou. Você já pensou, Adriana, ou ela te pediu? Você já sabe o que ela vai fazer? Não. Então ela não sabe. Então a Adriana vai... Já pensou em alguma coisa? Na verdade, a gente vai fazer uma maquiagem com glitter, com brilho, pedraria. Uma coisa que... Dentro de uma maquiagem normal, só que com um tema de carnaval. A gente vai... Como ela já tá fazendo uma artística, a gente vai fazer um outro tipo de maquiagem. Só o olho. Que nem ela tava outro dia. Outro dia eu cheguei lá e ela tava toda brilhosa. Sim. Aquele dia a gente fez uma mulher maravilha. Hoje a gente vai fazer com pedraria, com glitter, que é mais a tendência que tá usando agora, que todo mundo usou no Baile Vogue. É essa linha que a gente vai seguir hoje. Olha só que você está outra pessoa! Boa! Que que... Bom, ela primeiro escovou o cabelo? Sim, a gente escovou o cabelo, lavou, secou. Não fez nada, não precisou cachear nada. Simples. Só secou. E aí você colocou esse coisa dourado aqui? É, um enfeitezinho, uma fita dourada. Pode ser flor também. Ou seja, o que tiver em casa. O que você tá se achando? Tá se achando. Muito. Você curte isso? Hoje pegaram você de modelo, mas você curte? Curto, curto, gosto. Já usou assim alguma... Ah, na festinha do Cláudio. É, na festa do Cláudio, é. Já usou. Já. Aproveito que elas estão tudo aqui na mão. Cadê a Adriana? Chama a Adri pra mim. Adriana tá aqui? Pra eu falar com a Adri sobre o make dela. Esse cabelo, geralmente assim, a pessoa vem, já pede... Esse você criou. Você se inspirou em quem? É, carnaval, né? Então tá calor, um rabo de cavalo. Eu ia fazer um rabo de cavalo, aí de repente eu prendi só a parte da frente, achei que ficou super bonito. E ficou legal com essa fita, deu uma incrementada, colocar um pouco de glitter, já ficou bem. Vem aqui, Adri. Me fala. Toda poderosa ela. E aí como que fica essa parceria? Porque você criou essa maquiagem, dessa vez você falou pra mim que geralmente as pessoas já vêm com a referência, mas dessa vez você criou a maquiagem. E aí como que fica a parceria com o cabeleireiro? Na verdade a gente conversou antes, né? Que eu tive uma ideia de fazer uma coisa, uma maquiagem que tivesse brilho, dentro de uma maquiagem normal que tivesse brilho, que ela pudesse ir num baile e tal, e um penteado que fosse dentro do penteado normal também, adaptado com alguns enfeites e tal. E a Vilma teve essa ideia e a gente bolou isso. O dourado, vocês combinaram? Na verdade a gente usou os tons, ela quis usar o tom da fita, foi essas ideias. Uma combinação, uma misturada. Fica assim, toda glamour. Que roupa que você usaria com essa maquiagem? Ah, um shortinho mais espojado, uma blusa, uma coisa mais leve. Pra deixar, destaque só. O rosto. É isso, né? Acho que tá certo. Eu acho que ficou lindo. Ficou lindo. O momento família agora, olha só. Primeiro começou nas mãos da mãe, que eu não sabia. Da Ana. Agora eu tô vendo, cara da mãe. Agora terminou o quê? Nas mãos do pai. O momento família agora. Legal isso, né? Eu não sabia, Beto, que você era marido da Ana. Somos casados. Essa coisa belezura aqui. Linda a maquiagem da Ana, né? Maravilhosa. E um cabelo chiquérrimo. E esse cabelo é um cabelo... Lógico, o tema é carnaval, mas é um cabelo que você dá pra usar no casamento, né? É prático, porque trança combina com ela que é jovem, é fácil de fazer. Não tem muito segredo, não. Não tem. Vocês conversaram antes pra combinar o cabelo? Com ela não, conversei com a Ana. Com a Ana eu conversei. Conversamos. Porque é? Na verdade, ela que pediu o cabelo que ela queria, eu fiz o que ela pediu. Ah, Ana, é porque é assim, a mulher manda, o marido obedece. Ela falou, eu tenho que cumprir. É assim, né, Ana? É, sempre, né? Tem que obedecer. Mas essa parceria é boa também, né? Tem que combinar, porque também o cabelo tem que conversar com a maquiagem, né? É, então eu pedi pra ele fazer um cabelo onde destacasse bem a maquiagem, né? Então tá bem pra trás, dá pra ver bem a maquiagem. Foi isso que aconteceu mesmo. O cabelo, ele tá uma escultura, mas ele tá, deixou a maquiagem reinar, né? É, a maquiagem aqui é o principal, pra mostrar. A gente fez um cabelo, que no caso é o coadjuvante, que é pra realçar bem a maquiagem. O coadjuvante, tá vendo? Ele já falou logo que é o coadjuvante. Que é pra realçar bem a maquiagem. Então é um penteado clean, simples de fazer, que é trança, desfiado e tal. Mas é valorizar bastante a maquiagem pra não cobrir, né? Curtiu? Adorei. Quem cuida dos seus cabelos sempre é o pai? Sempre. Sempre. Ele que faz as cores? Tudo? Tudo. É sempre ele. Tá linda, tá linda. Ele destacou o olhar dela e ficou com uma máscara, né? Lindo. Agora, o que que a gente vai? Pra uma melhor parte. Melhor parte eu digo porque eu vou ser a modelo agora. Ela sou a modelo. Que agora vou ser o modelo do quê? De uma drenagem linfática, né? Que delícia. É agora sim, aqui na parte de cima do salão do Cláudio Pervezano, com a Dani, que eu já conheço essas mãozinhas. E a gente vai falar da drenagem linfática. Eu brinquei com as pessoas que pularam o carnaval e estão com os pés todos inchados, né? Com a coluna, porque dói coluna, dói lombar, dói joelhinho. Mas também as pessoas acabam ultrapassando os limites, bebem demais. Ou então pegam uma estrada muito tempo. Ou avião. E é legal uma drenagem depois, né, Dan? Sim, porque a drenagem, ela tem todos os efeitos dela, é cientificamente comprovado. Então é bom pra inchaço, edema, retenção de líquido. Ela ajuda o organismo a desintoxicar, circulação. A gente sabe de tudo isso, mas o que que a gente quer mesmo? A gente quer mesmo que as limites vão embora. Não é? Vão. Você me garante? Vão. Vão embora? É lógico que hoje a gente vai fazer uma drenagem de recuperação do inchaço que a gente adquiriu aí nesses dias fora da nossa rotina. Mas quando você quer um tratamento mesmo pra tirar a celulite, você precisa de mais sessões, né? Sim, no mínimo 10 sessões. Mas só a drenagem não resolve. Tem que ter uma alimentação equilibrada, tem que fazer exercício constantemente. Isso tudo vai potencializar o... E se nascer homem, melhor, porque aí não nasce com celulite, não vem com celulite, entendeu? Agora sim, vem com mulher e já aproveita, relaxa a cabeça, porque vai ter celulite mesmo. É assim. É verdade. Tudo bem. Deixa elas alinhas um pouquinho. Não pode ter muito, porque muito também dá até dor, né? Verdade. Dói. Porque é uma inflamação. Também acaba sendo uma inflamaçãozinha. Então, assim, a modelo quem será dessa drenagem? Pra mostrar pra vocês essa tortura de uma massagem nas mãos da Dani. Mas isso é bom saber. A parte de cima aqui é uma parte reservada aqui do Claudinho, que tem as salas das noivas. E também tem esse cantinho da massagem. O que mais que você faz? Faz o banho de lua, né? Faço banho de lua, depilação, as massagens relaxantes, drenagem, modeladora, terapia das coelhas quentes e cuido das noivas. Que delícia. E a drenagem é legal pra quem foi viajar, ficou muito tempo andando no carro, no avião. Eu mesma, quando eu viajo de avião, longo, eu já deixo marcada uma drenagem quando eu chego. Porque a gente fica com uma retenção de líquido mesmo, por ficar muito tempo na mesma posição, né? Sim, por causa da pressão. Situação. Por causa de tudo isso. Então tá, gente. Então é isso. A gente vai trabalhar, acabar o programa da melhor maneira possível. Tchau. 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 Tchau.